Equipamento, formação e Unidade Especial Polícia Limitado, ou de dificulta a formação no mostreamento do membro CIRA. Segundo o Comandante Geraldo Benetel e Comissário Mateus Fernandes Atetem, Unidade Especial Polícia enfrenta a limitação do equipamento do treinamento na formação, uma vez continuada que analisa o Ministério do Interior. Nessa instituição tutela, ou de solucionar o nível de desenvolvimento de Eclitão da Polícia Nacional Timor-Leste, também atoprofissionaliza a polícia, tem que ir em mudança no modernismo equipamento CIRA. Nós temos que ter condição, a minha reza, para depois a polícia CIRA me visita a minha bebe, a polícia CIRA me visita especial, a polícia especial, visita a Polícia Nacional Timor-Leste, para melhorar, até a CIRA tem que ter uma capacidade de ir, e ter um equipamento de treinamento de treinamento que merece, sair de uma necessidade de BACER, para depois motivar a CIRA, a CIRA, e a CIRA. Quando CIRA, o serviço de um lado de um dia, de maneira que, dar uma, vai o equipamento, vai a formação, vai a relativa, não é? Liga para o baraco, pressão psicológica, o INM, não é mais também, mas não liga para o INM. Então, significa que está com o INM, e tem a sua excelência vice-ministra, nós esperamos que o INM se tivesse o INM, que não 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 se tivesse o INM, O vice-ministro interior António Armindo reconhece limitação de equipamentos e a unidade especial polícia, mas o governo se nafata em tal prioridade e o futuro. Também o equipamento SIRNB, secção EOD, utiliza rodejado destruição da bomba, doação e rucinação Portugal. O vice-ministro interior, o vice-ministro interior, não é possível, mas é para o país KROB, mas o governo tem que ter cuidado. Também o SIRNB, se a gente usa a coradação, tem que ter cuidado, por exemplo, EOD antiterrorista, o SIRNB, tem que ter cuidado em Portugal. O governo tem que ter cuidado, mas o governo tem que ter cuidado. Também o SIRNB, na última hora. O SIRNB e o SIRNB, vai a ERTETELI.